Abertura Dá-lhe jus de fora, eu sou Milena e estou aqui para convidar todo mundo para estar no estádio municipal no próximo domingo às 4 horas da tarde para a gente ajudar o Tupi a garantir a vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Eu de alvinegra vou estar lá e vamos lá Tupi! Valeu Milena, é isso aí todo mundo na torcida pelo galo. A diretoria e os torcedores do Tupi armaram um grande esquema para o jogo contra o Rio Branco no domingo às 4 da tarde. Eles querem transformar o jogo num verdadeiro show. A festa promete ser grande no domingo. Foram compradas 5 mil bolas de soprar pretas e brancas, 3 mil e 500 cornetas, 15 fumaças e 5 mil rolos de papel higiênico. Esperamos que a torcida compareça porque é um jogo importante para o Tupi e estamos lá, torcida, todas as torcidas unidas, vamos torcer para o Tupi, galo na cabeça, Tupi 3 a 0. A distribuição do material vai ficar a cargo das principais torcidas organizadas do Tupi. Nós vamos chegar mais cedo, por volta de 1h30, 1h da tarde, vamos distribuir para a torcida, qualquer um que quiser chegar lá pode ir, nós vamos colocar pessoas em cada lado do estádio para distribuir e vamos entregar para todo mundo que chega lá, um pouco para cada um, para todo mundo fazer uma festa bonita lá. O torcedor está empolgado para o jogo. Há 20 anos o Tupi não chega numa semifinal do Campeonato Mineiro na primeira divisão. Eu queria fazer uma convocação a toda a torcida de Juiz de Fora, a todos os juiz de forantes, para estar lá apoiando o Tupi nesse domingo. O legado, o legado. E ontem o técnico Zé Luiz comandou o primeiro coletivo da semana. O coletivo foi disputado pelos jogadores profissionais contra a equipe júnior, que joga o campeonato estadual da categoria. No ataque, Felipe voltou a atuar ao lado de Alain. O primeiro gol do treino foi marcado pelo Meia Chicão. Depois foi a vez de Felipe fazer 2x0 para os profissionais. Antes do intervalo, Zé Carlos entrou no lugar de Santos, na lateral direita. Na segunda etapa, várias mudanças. Inclusive, a entrada de Renato Santiago, que marcou o terceiro e último gol do treino. Profissionais 3, juniores 0. Os ingressos para Tupi Rio Branco estão à venda no Calçadão da Rua Alfeld, na loja Superclass e no Campo do Tupi, em Santa Terezinha. O preço é R$ 10,00. Menores de 12 anos, estudantes e maiores de 65 pagam meia entrada. E aqui no estúdio, nós recebemos hoje o lateral esquerdo do Tupi. Jean, Jean, boa tarde. Boa tarde. O que fazer para garantir essa classificação do Tupi, já que o Tupi está tão perto de chegar a essa semifinal? É trabalhar, né? Trabalhar forte como a gente vem fazendo durante a semana. Colocar em prática o trabalho e fazer o gol. Acho que o nosso melhor objetivo é fazer o gol, ter paciência, fazer o gol e vencer a equipe do Rio Branco. E o Rio Branco é um time perigoso, Jean? Vai dar trabalho a vocês? Vai sim. O Rio Branco tem a melhor defesa da competição. É um time que joga bastante fechado e a gente espera poder, com tranquilidade e mais com responsabilidade, saber passar aquela defesa do Rio Branco e fazer o gol e sair com resultado positivo. Nós estamos exibindo agora de algumas imagens suas dos diversos jogos contra a Tupi e contra o Atlético Mineiro. Agora, o Jean, a torcida tem acompanhado o time até mesmo fora de casa, em lugares distantes. É importante que ela continue dando esse apoio ao Galo, principalmente no domingo, né? A gente espera, a gente espera que o campo domingo esteja lotado. Nossa torcida esteja lá para nos apoiar. A gente aproveita para fazer esse apelo aqui, que possa estar lá nos apoiando, que a gente vai dar o máximo da gente para poder classificar o Tupi para o quadrangular final. O Jean, mas não vai ter aquele sufoco contra o Ipatinga, não, né? Olha, se puder ter, é bom, né? Que fica mais gostoso a nossa vitória. Mas o importante é que no final a gente possa vencer e sair com a classificação garantida. Rapidamente, uma festa muito grande está sendo preparada, né? O que vocês esperam para esse domingo? A gente quer participar da festa e dando alegria à nossa torcida domingo. Olha, Jean, muito obrigado por aceitar o convite do MGTV. Sérgio Viviani para vocês, uma boa tarde. Boa sorte, Jean. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Em instantes, voluntários.